Listen as your day unfolds, challenge what a future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause your tears, go ahead, release your fears, stand up at the count and don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be... Fala galera da HW Up, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês, você está na HW Up, o canal que mais fala de hardware no Brasil e canta mal junto, tudo ao mesmo tempo. Eu sou o Júlio Abreu, e se você ainda não conhecia essa parada, caiu de paraquedas por aqui, já se inscreve aqui antes mesmo de começar, porque assim você não perde nada que a gente lançar daqui pra frente. E ativa a notificação da parada também, parceiro. Prometo que a parte ruim é só eu cantando os 20 segundos iniciais, o resto você vai gostar. Rapaz, você clicou aqui pra saber, 6.800 XT ou RTX 3080? Tá, primeira coisa pra dizer pra você, esquece a parada do MSRP, que é o preço sugerido por elas. 650 dólares versus 700 dólares. Isso não existe. Não temos nenhum tipo de preço que dá pra dizer, olha, vai custar 650 dólares lá fora, preço sugerido e tal. Não, não. Todas as AIBs estão com preços totalmente diferentes disso aí. O que vai valer é quem tem placa disponível no mercado pra vender, que nesse momento, ninguém. Mas, você quer saber, em questão de performance, onde você investe o seu rico dinheirinho. A gente tem que pensar o seguinte, parceiro. Lisa Su versus Jensen Huang, o CEO da NVIDIA e o da AMD, numa piscina de gel. Os dois ali, se matando pelo nosso dinheiro, é o que interessa pra gente. Concorrência, finalmente temos. Vale tudo nessa parada. Dedada no toba, pimenta no olho, não tô nem aí. Contanto que eles entreguem produtos melhores por um preço que a gente possa pagar e que tenha pra comprar. Mas, você que quer saber sobre Ray Tracing na AMD e na NVIDIA, o DLSS da NVIDIA e uma espécie de DLSS na AMD que fica pra depois. Tudo isso a gente vai passar pra vocês nesse vídeo aqui. Então, como eu falei, já se inscreve e ativa a notificação. Aproveita e dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que assim você pode participar dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, o nosso servidor no Discord, nossa página no Facebook. Nós estamos em todos os lugares e aqui é o único lugar onde a gente canta, graças a Deus. Dá uma olhada aí agora enquanto passa a nossa vinheta e assim a gente entra no vídeo, finalmente. Sonhando com um SLI de 3090 e ainda nem largou a craqueagem do Windows? Na M-Mork, o seu Windows 10 pode sair por menos de 10 dólares. O Windows 10, pacote Office, pacote de antivírus. Basta utilizar o cupom HW35, aplicando o cupom com 35% de desconto. Por menos de 10 dólares você tem o Windows 10 original. Extraia a sua chave e ativa o produto online. Esse Júlio é bem louco, né? Por que o Júlio colocou uma musiquinha no começo e essa música especificamente? Tem um trechinho ali, sempre tem a ver com o que eu vou falar aqui. Tem um trechinho ali no começo que ela fala que os amantes podem te causar lágrimas. E aqui, rapaz, nos últimos três dias aí, dois dias, desde quarta-feira, os amantes da AMD e os amantes da Nvidia, os fanboys da Lisa Sui e os fanboys do Jensen Huang, esses caras têm se degladiado, se matado todos os dias em todas as redes sociais. Até porque os fanboys da AMD estavam desde 2013 sem poder encher o saco por conta da AMD não brigar no topo. E agora que eles têm armas pra brigar, e realmente tem, o negócio tá um caos, né? Então eu chorei lágrimas de sangue de quarta-feira pra cá. Não por eu ser fanboy da Nvidia. Até porque eu quero dizer uma coisa pra você. Fanboy Nvidia, você que só compra Nvidia, tá nem aí pra AMD. Concorrência é bom pra você também. Porque a AMD tendo placas no topo, tendo placas por preços melhores do que da Nvidia, a gente vai falar disso, faz com que a Nvidia corra atrás por produtos melhores, como vai vir uma 3080 Ti agora em janeiro, e com preços melhores. Então, concorrência é sempre bom pra nós. Para de ser um fanboy chato. Os fanboys causam lágrimas na gente. Mas, vamos lá. RTX 3080 versus RX 6800 XT. As principais diferenças, qual das duas leva essa parada? Você que tá torcendo aí para a Lisa Su, ou pro Jensen Huang, quem que vai ganhar? Vamos te explicar isso durante esse vídeo. A diferença principal, que seria o preço, 650 contra 700, esquece, esquece isso. MSRP. É um preço sugerido de palco. Olha, minha placa vai custar 700 dólares. Ah, mas a minha vai custar 650. Você viu quantas 2080 Ti por 999? Abre o eBay, abre a Newag, Amazon, procura quantas 3080 de 700 dólares? Pergunta para a ASUS quanto vai custar a 6800 XT dela. 650? MSRP. Preço sugerido. Não existe mais. E também, por conta da escassez da pandemia e tudo mais, o que tá valendo, meu irmão, é quem tem a placa na mão pra vender. E eles estão pedindo quanto quer. Então, veja qual tiver mais dentro do seu orçamento. Óbvio que a gente viu quando lançou 3080, 5,5, 6, e hoje a gente tá vendo 7,8. E que agora, assim que chegou na pré-venda, de que um dia vai estar na sua casa 6800 XT, 10, 15 placas que tinha lá na Kabum, pré-venda, também estavam em preços agradáveis. E provavelmente vai subir, porque já foi falado por parte de vários AIBs, e até da própria AMD, que vai faltar placa também. Eles não vão suprir. E o problema com a NVIDIA vai continuar por mais tempo do que a gente esperava. Vão sair vídeos sobre isso hoje ainda. Então, já ativa aqui a notificação pra você não perder. Vai continuar a escassez de placas, dos dois lados, pras duas. Então, cara, quem tem a placa, ele vê, pô, tem uma demanda altíssima, todo mundo quer. Então, preço. Não dá pra discutir preço agora. Ah, mas da AMD é mais barato. Ah, não, mas da NVIDIA é mais barato. Não, mas não sei o que. É muito fácil você chegar num palco e falar quanto você quer que custe sua placa. O que vale é quanto tá na loja. Quando nós tivermos as duas, tem lá uma 3080 e uma 6800 XT na Kabum. Duas desses modelos na Terabyte, duas na Pichal. E a gente pode escolher qual a gente quer comprar. Aí dá pra dizer qual é a mais clara e qual é a mais barata. Nesse momento, a que tiver na loja. Entendeu? Então, não dá pra gente discutir preço aqui. Por mais que você queira, você quer defender a AMD de qualquer jeito. Tá? Você já ligou pra Lisa Su e pediu um pendrive. Ela pediu o seu endereço pra mandar. Acho que nem o pendrive ela vai te mandar. E você quer falar que é mais barato, coisa e tal. Eu vou concordar com você referente ao MSRP. É o preço sugerido por elas. O da AMD é menos, ponto. Mas pra nós, cara. Pra gente aqui que tá sentado no boteco, trocando ideia sobre placa de vídeo. O que vale é o preço na loja. E nesse momento, a gente não consegue dizer nenhuma delas. Porque não tem pra comprar. Então, vamos pular a parte do preço? Vamos ser prático, realista. Tá bom? Sei que você ficou bravo. Mas vamos pular a parte do preço. Até porque, na prática mesmo, aqui pra nós, as diferenças seriam irrisórias entre uma e outra. Ah, mas 50 dólares aqui são 5 mil reais. Concordo. Mas a gente sabe que de modelo pra modelo varia muito. Então, provavelmente você ia ter uma XFX com preço atraente e uma Strix da Nvidia com preço maior. Ou você vai ter também uma Zotac, uma EVGA KO da Nvidia com preço atraente. E uma Strix da própria AMD com preço mais alto. Então, você vai encontrar, por menos, por mais, de ambos os modelos. Pulamos a parte do preço, pelo amor de Deus. E não fale de preço. Ah, vai, fala de preço aí. Vai pra alguém discutir com você sobre preço. Você quer, você quer, né? Você tá assim, deixa eu falar de preço. Fala de preço aí embaixo. Beleza. Pra você que pulou a parte do preço, performance. Rapaz, a 6800 XT. Quando a gente olha pro Full HD e pro Quad HD, ela performa muito, muito bem. Tá pau a pau com a 3080 e chega em cenários onde ela brilha muito. Brilha muito no Corinthians. Eu sou palmeirense. E ela passa da 3080. A gente viu isso em vários testes ao redor do globo. Principalmente aqueles que quiseram puxar a sardinha mesmo e colocaram o Ryzen, habilitaram o Sun, o Smart Access Memory. Colocaram o RAID Mod, Turbo Mod. E foram fazer com que a placa mostrasse o seu maior potencial possível. Então, é uma placa pra concorrer em rasterização Full HD 1440p. Júlio, por que você não tá falando de 4K? Porque é aí que mora o problema. No 4K, a diferença é pro NVIDIA. É uma diferença substancial que faz assim, nossa, porra, tudo pra NVIDIA e nada pra MD. Não. A gente falou disso numa live aqui. Quem assistiu a live, põe aqui embaixo, vai lembrar. Que foi o Felipe Calheiros, lá da Espanha, que falou. Falou, gente, a diferença tá em questão de 5%, 10%, quando chega muito, 15%. Pô, em 4K, pode ser que até faça uma diferença, mas é 5 frames pra cá, 6, 7, 8 frames ali pra NVIDIA, coisa e tal. E a gente discutiu o porquê disso acontece. Todos nós concordamos que agora, nesse patamar de 4K, fez diferença a largura de banda. Você entende aí que os 16GB de VRAM contra os 10GB da 3080 não fizeram diferença nenhuma? E eu já vinha falando isso pra vocês faz tempo. E aí tinha nego que vinha aí nos comentários. Ai, não, você é louco, 16GB de VRAM é melhor que 10. Você quer dizer que é maior que 10. É mais do que 10. 16 é mais que 10. Óbvio. Mas não quer dizer que é melhor ou que vá fazer diferença em 4K. Porque o que conta é a largura de banda, velocidade das memórias e o barramento. E no caso da NVIDIA, você tem uns 10GB em GDDR6X, trabalhando numa velocidade muito mais alta, e um barramento maior. Você tem lá 320 bits, contra os 256 bits da AMD. Todo mundo pensava que a AMD ia fazer feio. Desde o Full HD, do Quad HD, até o 4K nem se fala. Quando a gente viu as especificações lá atrás, com os 256 bits. Quem acompanha o canal sabe. Já há um mês e meio, dois meses atrás, a gente tinha vazado, falado as especificações da Big Navi, da RX 6800 e 6800 XT. E aí, questão de acho que uns 10, 15 dias depois, eu trouxe aqui pra vocês sobre o Infinity Cache. Que é o que dá o pulo do gato pra AMD, pra ela não perder, mesmo com 256 bits, com barramento tão menor. O Infinity Cache tem ali 128 MB de cache, que faz com que a RX 6800 XT consiga brilhar no Full HD, no Quad HD, e não faz feio em 4K. Ela vai bem em 4K. Vai muito bem. Você vai conseguir jogar 4K a 60 FPS na maioria dos títulos tranquilamente. O problema é que sim, a 3080 consegue fazer melhor nessa resolução. Ponto. Chora e lágrimas de sangue, fanboy. Você vai ter um desempenho melhor com a 3080, com a Nvidia ainda em 4K. Vocês lembram quando eu disse pra vocês em vários, vários, vários vídeos, que vocês veriam 3080 brilhando e batendo a AMD ali. E aí no outro jogo você ia ver RX 6800 XT com a AMD batendo na Nvidia, e a Nvidia apanhando o surdo de palmolio da Lizaçu. Falei pra vocês que isso ia acontecer. Que a diferença entre resoluções, motores gráficos, drivers ainda muito imaturos do lado da AMD. A gente não fala isso porque, ah, tava adivinhando. Primeiro que óbvio, eu converso com pessoas que tem um know-how, uma experiência muito maior que a minha. Converso com gente que tem idade pra ser meu pai, eu acho, né? E que lá fora já mexe com placa de vídeo há muito tempo, gente aqui no Brasil. Mas também temos a nossa própria experiência como usuário. Então a gente sabe que performance de palco é uma coisa. A Nvidia mostrou a performance dela ali, a apresentação. Se vocês tivessem visto a apresentação da Nvidia depois da apresentação da AMD, juro que vocês iam dizer, nossa, a Nvidia vai jantar a AMD. Do mesmo jeito que quando vocês viram a apresentação da AMD depois, vocês falaram que a AMD quer jantar a Nvidia. Elas não estão, nenhuma nem outra, uma jantando a outra. Não estão, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos opção e concorrência. Há cenários onde talvez os 6GB vão fazer diferença pra você. Não em jogos. Hoje pelo menos não. Pode fazer muita diferença pra quem trabalha com a máquina. E talvez esse cara também, 24GB da 3090, até mais do que isso, já seria melhor pra ele. Em aplicações profissionais, inclusive a Nvidia, o da Core, também se sai melhor do que a AMD. A gente falou sobre isso na live também. Então pra esse cara que é profissional, ele já vai direto numa 3090. Dificilmente ele vai até na 6900 XT, ele vai direto na 3090. Por conta das aplicações conversarem melhor com os drivers e com a arquitetura em si da Nvidia, desde muito tempo. Já está mais maduro isso pra ele, que é um profissional e vai jogar de vez em quando. Agora, pra gente que só quer saber de jogar, aonde que pode ser melhor você comprar uma 6800 XT? Continua sendo só custo-benefício? Não. Graças a Deus isso melhorou. Se você é um entusiasta, você só quer desempenho bruto e pronto, faz ainda sentido você comprar uma RX 6800 XT. Se o Júlio só quer desempenho bruto, só isso. Eu vi lá uma 6800 XT por 200 reais a menos do que uma 3080. Eu posso investir nela. Basta eu atrelar a um Ryzen 5000, ativar lá o Rage Mod, ativar o Turbo Mod, colocar o SAM pra trabalhar, o Smart Access Memory, e vai ter algo similar pra Nvidia também, ali mais um pouco pra frente. Acreditar, FidelityFX, FidelityFX não é algo que dá pra te colocar como um concorrente pro DLSS, mas nem a pau. Não, então esquece. Acreditar nele não, mas acreditar no MLSS pro futuro, não tem como eu dizer aqui pra você, confia em uma placa pra amanhã. Os drivers pro Ray Tracer vão melhorar muito. Isso eu tenho certeza absoluta que eles vão evoluir demais, demais, demais. Porque não é que está ruim, está porco. O que está acontecendo com o Ray Tracing da AMD, ela está dando suporte e está porco. Eu quero falar mais disso no vídeo da 6800 XT versus 3070. Mas eu vou me aprofundar, então já ative a notificação pra você entender. Mas está realmente ruim. Não é uma questão de ai, nossa, eles precisam melhorar e não sei o que. Se não melhorar, fica... Não dá pra usar. Problemas que nós vimos em alguns jogos, sabe? Eu tinha conversado com essa pessoa, né? Está vendo como agora a gente não fala os nomes mais das pessoas? O Júlio está aprendendo a contar só os milagres e não os santos, pra não ficar apanhando dos caras aqui. Mas conversei com essa pessoa misteriosa e realmente a pessoa estava indignada ali, a ponto de falar, porra, meu, como assim eles não conseguiram terminar? Mas não terminaram o driver? A placa não está funcionando? Você vai ver, Júlio. Está funcionando, mas pra mim é como se não tivesse terminado. Você verá jogos aonde vai estar lá o retracing desempenho, mas a placa não vai conseguir mostrar o retracing pra você na tela. Eu desacreditei, confesso. E depois a gente viu isso acontecer. Mas deixa isso pro vídeo da 6800 XT versus 3070. Então, não é uma questão assim de ah, se vai melhorar. Vai! Com certeza vai. Tem muita coisa pra se melhorar ali dentro. Os próprios jogos, as próprias desenvolvedoras, as próprias enguinhas dessas desenvolvedoras precisam ainda entender melhor o que a AMD está propondo pro retracing dela. Então é a certeza absoluta. Só que mesmo assim, é difícil virar pra um cara e falar olha rapaz, compra essa 6800 XT porque é amanhã. Você entende? Então, se ele quer saber de retracing, ama isso, gostou pra caramba dessa parada, quer jogar com isso? É NVIDIA. O ecossistema está mais maduro. Se ele quer o DLSS, ele acha legal. E ele sabe que vai ter um também na AMD. E está afim de esperar? Tá, espera aí o Machine Learning Super Sampling. Começou a parar os rumores em torno dele, mas a promessa seria que pra final de janeiro, durante talvez a Computex, ou na... não, a CS, CS 2021, a AMD falaria um pouco mais sobre isso. Deve ter sim um concorrente pro DLSS do lado da AMD. A AMD já está soltando algumas coisinhas sobre isso. mas também é difícil você virar e falar ó, pá, amanhã, o cara quer jogar agora, ele quer jogar Cyberpunk. Então, ele vai jogar melhor com o Ray Tracing ativado, com o NVIDIA. Vai jogar melhor com o DLSS ativado e o Ray Tracing ativado com a 3080. Ponto. Agora, dizer que não há jogos aonde a 6800 XT, Full HD e Quad HD, consegue brilhar, inclusive bater na 3080, mesmo custando menos, e consumindo menos também, aí só se o cara for muito fanboy, DLNVIDIA e muito chato. Porque isso acontece. Então, você está entendendo aqui que tudo depende de qual o seu target, qual o seu budget, qual o seu target. Target, que eu falo sempre, é costume. É o seu alvo, o seu objetivo. E budget é o seu orçamento, quanto você tem de dinheiro. É que eu escuto muito as pessoas falando isso quando eu estou conversando lá fora e tal. Aí eu reproduzo aqui, desculpa. Mas, se você tem como objetivo Quad HD, Full HD 200 FPS, 150 FPS, 144 FPS, ou Quad HD 144 Hz, provavelmente a 6800 XT seja uma ótima escolha para você. Se você é um jogador competitivo, você não vai ligar Ray Tracing. E mesmo num jogo mais casual, talvez ela lide melhor com o Ray Tracing já agora, ali naquela resolução. A gente vê que continua perdendo para NVIDIA, mas vai estreitar isso a médio e longo prazo. Então, de repente, esse cara não está ligando tanto para o 4K, ou ele não dá atenção para o Ray Tracing, é até por isso que o preço sugerido da AMD é menor. Se ela soubesse que ela tem mais desempenho no Ray Tracing, mais desempenho também na rasterização, ela não ia cobrar menos. Só você vê quanto custa a 6800, custa mais do que a 3070. Porque ela bate em todas as resoluções a 3070. E vai ali pau a pau no Ray Tracing. Apesar de também ter muitos cenários que ela perde. Então, o negócio do Ray Tracing e da AMD, cara, que você é fanboy da NVIDIA desgramado, que é mais fanboy do que eu, tá, você tem argumento para dizer que a NVIDIA continua batendo, coisa e tal, e tá mesmo. E não dá para ficar dizendo que é uma placa do amanhã. Mas, só se você for muito cego para não entender que a, assim, a lógica é que até se inverta isso no RDNA 3. Eu tinha esperanças que durante ainda o RDNA 2, isso começasse já a se estreitar tanto, a ponto da AMD chegar a correr melhor do que a NVIDIA em Ray Tracing em alguns dos cenários. Né? DXR. Só que, eu acho que vai ficar para o RDNA 3. Mas, por que que isso é até provável que isso aconteça? Vários de vocês falam isso aqui embaixo, e vocês estão certos? Por conta da AMD estar hoje dentro dos principais consoles. Eu já estava lá com Polaris, e está aqui com o RDNA 2 na Sony e na Microsoft. Então, como os dois consoles têm suporte ao Ray Tracing, óbvio que as desenvolvedoras vão olhar para a arquitetura da AMD, para como ela trabalha o Ray Tracing, né? E como a base de tudo são os consoles, né? Obviamente isso vai trazer para o PC de uma forma mais fácil para ela, para as placas de vídeo da AMD. Só que também deve sair um vídeo hoje, onde você vai perceber que, pelo menos por enquanto, o Ray Tracing do console é Ray Tracing. Mas não é Ray Tracing. É Ray Tracing. É, mas não é. Como assim, Júlio? Pensa que o Ray Tracing no PC, você tem opções de baixo, médio e ultra. O ultra no PC pesa para danar. Aí você deve estar pensando aí, ah, então o Ray Tracing do console é um baixo. Pensa uns dois níveis abaixo do baixo. Pelo menos, pelo menos para o Watch Dogs Legion. O Watch Dogs Legion tem Ray Tracing. No PC você tem opções absurdas. E o nível mais baixo do PC do Ray Tracing, a gente já viu em algumas coisas que vazaram, vou trazer talvez aqui para vocês, ele está melhor visualmente falando do que o Ray Tracing no Xbox Series X, por exemplo. Então você não espere encontrar o mesmo visual do Ray Tracing do lado dos consoles. E algumas pessoas também já falam que algumas filtros do Ray Tracing, logo pelo menos agora de cara, você não vai conseguir habilitar ou usufruir no máximo do lado da AMD. Tanto que algumas coisas têm acontecido com o próprio Watch Dogs, né? Que você não vê o Ray Tracing ali de fato mostrado como acontece do lado da Nvidia. Mas ele está pesando. Você tem o peso do Ray Tracing, mas não tem o visual do Ray Tracing. Então ainda tem muita coisa para melhorar. Não dá para o cara que é fanboy da AMD discutir com o da Nvidia sobre Ray Tracing agora. Você tem suporte, o que já é muito bom, mas você está rodando a 25 FPS contra a 45, 50 da Nvidia e 60 com o DLSS ativo. Sabe? Então é abaixo dos 30. Ainda não. Só que tudo que era feito hoje em Ray Tracing para o PC era pensando na arquitetura da Nvidia. Então as coisas vão melhorar, tal, mas esquece, não entra nessa discussão de Ray Tracing com o seu amiguinho fanboy da Nvidia que aí você vai perder. Na coisa do DLSS, vai buscar algumas coisinhas do MLSS, mas vai ficar só para o final de janeiro. Então vai falar de rasterização com ele. E esquece do 4K. Fala que 4K é só para depois, que ninguém tem tela 4K. Fala que as texturas estão começando a vir em 4K só agora e que quer jogar em Quad HD 144 FPS. Que aí pode ser por esse caminho. Porque em Quad HD e Full HD, a 6800 XT vai muito bem. Não que o Smart Cache não tenha feito o seu milagre pelo lado da AMD. Ele melhorou muito, mesmo ela tendo lá 256 bits, um barramento tão curto e uma largura de banda bem menor que a Nvidia. A gente esperava que seria pior ainda. Seria uma puta de uma surra no 4K. Mesmo ela tendo 16 GB de VRAM. E não. Com memórias mais lentas, com barramento menor, com largura de banda menor, ela conseguiu ficar ali pau a pau. Porque a diferença no 4K, da 6800 XT para 3080, na média, é muito pequena. Em alguns jogos, está juntinho. Chega a passar um pouquinho em um ou outro. Então a 6800 XT não faz feio mesmo para você que quer jogar em 4K. Então o cara que quer ir de full AMD, uma 6800 XT e um 5900 XT, ele provavelmente vai ter muito desempenho, tanto quanto o cara que tem uma 3080 e um 10900K. E ele tendo 12 núcleos do lado de lá, versus os 10 do lado de cá, os 16 GB de VRAM do lado de lá, versus os 10 do lado de cá. Então ele tem opções. É uma opção hoje muito, muito viável você ir de full AMD para querer desempenho máximo. uma 6800 XT e um 5900 XT. Muito bom esse range, muito bom esse bundle. Só que o cara que ele quer estar dentro de tudo que tem hoje disponível no mercado, que ele quer jogar na qualidade visual máxima, um Cyberpunk, talvez seja bem melhor do que foi o Watch Dogs para AMD, quer jogar o Watch Dogs que é full Nvidia, o jogo é Nvidia. O Watch Dogs Legion é Nvidia. Então o Ray Tracing dele conversa mesmo melhor com a Nvidia. Vamos ver o que a CD Pro é que vai fazer com o Ray Tracing dela para o lado da AMD. Mas o cara que quer jogar tudo em Ray Tracing agora, quer ter ali o DLSS, quer jogar em 4K e ativar o Ray Tracing, nesse momento ele vai olhar para a 3080 e vai preferir ir nela. Talvez em janeiro, com os 20 GB da 3080 Ti e a placa custando mais até do que a 6900 XT, porque 999 vai ser preço para inglês ver. A placa vai custar 1200 igual era a 2080 Ti. Já estou te dando spoiler. Talvez com a 3080 Ti de 20 GB e uma performance pouco melhor até do que a 6900 XT, junto ali com a 3090, mais abaixo dela ainda, pode ser que o cara não queira mesmo sair da Nvidia. Então dá para entender hoje esse cara também, o fanboy Nvidia que quer ficar ali. Mas para você que é fanboy AMD, que queria uma topo de linha, uma high-end AMD, que gosta da empresa, que quer investir agora na AMD e depois partir para uma RDNA 3, que está acreditando no MRSS dela, que está acreditando no Ray Tracing dela, que vai melhorar muito. Você que quer investir do lado da AMD, para você olhar, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, está muito melhor para o lado da AMD. Falei para vocês que isso ia acontecer, gente? Falei, venho falando aqui, se mocota. E às vezes a pessoa não quer ouvir, aí põe aí embaixo que, não, porque a AMD vai dar surra, porque a Nvidia vai dar surra, não sei o quê. E eu falei que isso ia acontecer de lado a lado. Então você vê um jogo lá que está indo para o lado da Nvidia, e aí você olha o Assassin's Creed Valhalla, está indo para o lado da AMD. Porque a AMD tem a mão dela no jogo. A AMD e a Ubisoft, nesse jogo aí do Assassin's Creed, estão juntos. Então por isso que acaba indo muito bem, mesmo em 4K, para o lado da AMD. Então você está entendendo que o cara não vai conseguir virar e falar vou nessa, definitiva, porque vai gabaritar em todos os cenários e é melhor para mim de todas as formas. Não. Não. Nem a 6900 XT. Apesar da 3090 custar 500 dólares a mais. Não, Júlio. Aí vale mais ele pegar a 6900 XT, 16 GB de VRAM. Se for só para jogar, a gente falou isso na live também. Se for só para jogar a 6900 XT, porque você já vai ter performance melhor do que a 3080. Em alguns jogos ela vai até perder para a 3080. Já falei isso para vocês aqui, pode esperar. 6900 XT vai perder para a 3080, em alguns cenários. mas vai bater na 3090 e um monte deles também. E é uma placa de 1000 dólares contra 1500 da outra. Então, vamos ver. Talvez os modelos de parceiros da AMD, a gente está falando aqui de modelos da ASUS com Liquid Cooling, modelos da Gigabyte, modelos de outras parceiras, com certeza ela extrai um pouco mais de performance ainda. E provavelmente nos próximos jogos vindo com Ray Tracing, como o Cyberpunk, que eu falei aqui para vocês no dia 10, agora de dezembro, nós tenhamos um desempenho muito parelho. E aí, palheiro, e aí você vai olhar na... Palheiro? Parelho? Pare... 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 Parecido. Nossa, cara, fugiu a palavra da minha cabeça. É parelho. 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 Tá ali pau-pau. E se você encontrar na loja as duas preços muito similares, vai no que te agrada mais, cara. Não vale discutir. Não é... Eu não estou em cima do muro. Se eu fosse escolher, eu falo na lata para você, eu escolheria 3080 de novo. Isso que eu ainda estou ligando ela aqui. Porque o povo sabe, né? Eu peguei quarta-feira, tarde, quinta-feira, peguei ontem o cabo que estava faltando, porque a placa é muito grande. A placa é gigantesca. E ela não estava cabendo ali no meu... Na minha placa-mãe. Não estava cabendo no meu gabinete. Não porque a placa-mãe é pequena ou o gabinete é pequeno. O gabinete é aberto, é gigante. Mas não estava cabendo por causa do meu watercooler. Vou mostrar para vocês rapidinho. Tá tudo desmontado aqui, gente. Olha aí. E tipo, meu watercooler é muito grande. Então ela simplesmente não ia caber. E aí eu fui e comprei um cabo extensor para colocar a placa em uma posição que ela caiba. Porque assim, ó, simplesmente não cabe. Aí eu vou colocar ela de pé. Vou mostrar para vocês. Porque ela tem mais uma fã aqui atrás. Tem quatro fãs essa placa. Ela vai ficar de pé assim. Então eu estou ainda montando aqui, coisa e tal. Vou pegar uma AMD também, assim que eu puder. Vou pegar outras 3080 também. Se eu puder pegar 3090, pego também. Vamos pegar tudo. Então eu troco sempre. Mas se eu tivesse que escolher, me perguntaram isso na live. O Kleber do Review de TudoBR me perguntou. Ele falou, ah, Júlio, vou te pôr. Então aí, se você tivesse que escolher agora 6800 XT ou 3080, as duas na loja e estão o mesmo preço, muito perto uma da outra. 100 reais para cá, 100 para lá. Qual que você vai? Eu falei, falei, mano, eu vou na 3080. E a maioria falou ali também. E olha que todo mundo falando o maior bem da AMD e tal. Mas na hora de eu apertar o calo, eu falei, não, eu vou na 3080. Porque é algo que eu vou agora encerrar o vídeo com isso. O ecossistema da Nvidia, nesse momento, ainda está muito mais maduro do que o da AMD. Pera aí. Tem gente que adora esse barulho de caixa abrindo, né, de plástico. E tem gente que odeia. Eu não é questão de odiar. Eu quero matar a pessoa porque eu sofro de misofonia. Eu tenho problema com esses barulhos. Problema de gente comendo, mastigando. Não consigo escutar isso de jeito nenhum. Quero morrer. Problema de barulho de teclado, chiclete, mastigando. Chama misofonia. Eu fico assim, nossa, cara. Quero morrer. Você quer me deixar louco é ficar fazendo esses barulhos repetitivos perto de mim. Plástico bolha estourando. Nossa. Tira logo isso, Júlio. Até eu mesmo fazendo o próprio barulho me incomoda. Pera aí que a gente vai terminar esse vídeo ainda. Mas eu quero mostrar. Porque o pessoal que está acompanhando o canal há um maior tempo, eles querem ver, né, o cabo. Eu sei que querem. Nossa, amassei bastante, hein. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu olhar aqui. Esse é diferente da Thermaltake. Ele é da Deepcool. Porque ele estava um preço competitivo. Acho que uns 50 reais a menos que o da Thermaltake. Mas eu vi alguns vídeos de um pessoal lá, de um cara da Índia. De um pessoal. E ele me pareceu melhor. A diferença mínima, mínima da mínima da mínima. Sabe? Não é assim também, nossa, melhor que o da Thermaltake. Mas me parecia um cabo muito bom. Esse daqui. E ele realmente vai performar como se eu estivesse com a placa no slot. Aí você fala para mim, Júlio, mas colocar a placa direto no slot PCI não é melhor? É e não é. Como assim? Melhor é questão ali de menos de 2%. Você pode pesquisar. Dá uma olhada no YouTube e você vai encontrar. Riser Cable versus não Riser Cable. Para 2080, 2080 ATI. Não sei se para 2080, 3080 já tem esses vídeos. Mas é questão, cara, de 1,5%. 1,5% a gente está falando de menos de 2 FPS a cada 100. A gente está falando de menos de 1 FPS em 60. Entendeu? Não chega a 1,5% nos testes que o pessoal fez. Então, tipo, eu vou deixar de jogar 58 para jogar 57,5. Está entendendo? Então, eu prefiro agora, em vez de tirar os tubos rígidos ali, colocar um cabo como esse daqui, né? Para deixar a placa agora do jeito que eu preciso. Nossa, cara, vem um... Não dá para tirar o negócio aqui sem você tirar o plastiquinho aqui de trás. Pronto, tirei. Então, cara, a gente estava falando sobre o ecossistema. O ecossistema da AMD, ele existe. Não quer dizer que ele não existe. Para cada uma das filters da NVIDIA tem alguma coisa que a AMD soltou lá na apresentação ou já tinha dela no mercado. Posso enumerar para você. Ah, eu gostei do Broadcast. É o primeiro que eu vou ter que dizer que eu estava errado que não. Esse não tem ainda um do lado da AMD. Seria muito legal que tivesse. O Broadcast usa os tensor cores, os núcleos tensores, para via inteligência artificial, né? Tirar o fundo aqui de trás, melhorar o ruído, suprimir os ruídos de fundo, esse tipo de coisa. E é muito legal aquele software. Não tem um concorrente para o lado da AMD. Se o cara gostou tanto disso aí, pode ser que para ele agora é a escolha definitiva da NVIDIA. Mas, por exemplo, o Ray Tracing já está também do lado da AMD. Ah, está inferior, mas vai melhorar. O RTX I.O. O que é o RTX I.O.? O RTX I.O. é para você ter uma melhor performance do processador. Ele não é focado nisso. Mas a conclusão, a consequência dele é te dar uma folga de 20% no processador. Vai acabar que no frigir dos ovos ele vai dar uma folga. Porque tudo que era para o processador fazer a descompressão dos dados, fica agora para a sua placa de vídeo. E uma placa como a 3080 com 80 SMs, vai usar 1 SM para poder fazer o trabalho que o processador fazia. E vai fazer o trabalho 100 vezes mais rápido. Então você vai conseguir descomprimir os dados comprimidos e descomprimidos novamente 100 vezes mais rápido que o processador faria. E aí você vai aliviar uns 20% da carga que seu CPU tinha. Então vai evitar a Stuntling, você que tem um CPU mais fraquinho, vai aliviar para você. E vai também utilizar o recurso que os consoles lá estão utilizando. Talvez, quem sabe, tenha um Kiko Resume no PC. Então o RTX I.O. é para você ter jogos menores e descomprimir esses dados mais rapidamente no PC. Então o loading é mais rápido também. Esse tipo de coisa. Como lá nos consoles, vai utilizar uma API que é da Microsoft, não é da NVIDIA. É a API Direct Storage. Como é uma API padrão, Direct Storage, como o DXR por Recreasing, a AMD também pode usar. E ela vai. Só que diferente da NVIDIA, a NVIDIA vai lá e coloca, ó, jogos específicos vão ter, então, via Direct Storage ou RTX I.O. Esses jogos futuros vão se beneficiar. A AMD está dizendo, olha, a nossa biblioteca permite. O recurso está aqui. Nós vamos dar suporte. Se o desenvolvedor quiser usar, está entendendo? Mas vai ter a possibilidade. O Reflex da NVIDIA. O Reflex, você sabe que você pode ligar o mouse no monitor via pass-through. E aí você vai ter tempo de resposta muito baixo através do NVIDIA Reflex. Então na hora que você dá o seu tiro, o Headshot, se você não for noob que nem eu, você mata o cara muito rápido. Então vai diminuir o tempo, o lag, o atraso entre você, né, atrás da máquina, seu mouse, seu teclado, e o que acontece na tela, né, e o NVIDIA Reflex também utiliza, né, de estruturas que a AMD vai fazer uso do lado de lá. Só que da mesma forma ela vai dizer, olha, na minha biblioteca tem esse recurso, dá pra você fazer também algo similar ao da minha concorrente, da NVIDIA Reflex, do suporte. Você que se vire aí desenvolvedor. É mais ou menos essas as diferenças. A AMD não pega na mãozinha do desenvolvedor, vai lá e trabalha com ele. Ela vira e fala, ó, tem esse FreeSync aqui. Vocês podem usar na TV, pode usar FreeSync nos monitores, tá aí, tá aberto pra quem quiser usar. Ó, esse Pure Hair aqui, igualzinho o HairWorks aí. Vocês que se virem pra usar essa parada. Então ela vai trazer concorrentes pras filtros que a NVIDIA trouxe, né. O próprio também, o DLSS, pô, a NVIDIA já tá com isso há muito tempo, já tá no 2.0, 2.1. Tá muito bom o DLSS hoje se você comparar com o que ele era no início. Só que se você ver do lado da AMD, o povo falava que não, não é nem bom, isso é uma gambiarra. E agora o povo tá dizendo que faz falta. Que precisa ter um DLSS do lado da AMD. Porque tem cenários que o DLSS 2.0 fica até melhor do que a resolução nativa. Ponto. Ponto. Não é questão de gosto seu. Ai, é que eu não vi. Ai, que deu zoom. Não. Há cenários onde o DLSS 2.0 bate em qualidade a resolução nativa. Você desligar o DLSS e colocar um TA ou ligar versus ligar o DLSS 2.0, você vai ter mais qualidade no DLSS 2.0. E ponto. Então, você sabendo que isso ainda vai te dar mais desempenho, com uma qualidade visual melhor ou similar, e podendo ativar o Ray Tracing, como que você vai dizer que isso não faz falta do lado da AMD? Faz. Então, vai trazer algo pra concorrer com isso? Diz ela que vai. Os humores apontam que sim, provavelmente em janeiro vamos saber mais sobre isso. Mas não tem agora. Então, é o que eu tô falando pra vocês. O ecossistema da Nvidia tá muito maduro. Já tem tudo aí. Tem mais quatro jogos aí vindo com Ray Tracing agora. A gente deve soltar durante o dia. Então, já ativa a mesma notificação. E aí o cara fica, né, pô, mano, DLSS, Ray Tracing, RTX I.O., Broadcast, tá tudo do lado de lá. Só se eu quiser mesmo jogar o meu, sei lá, meu Codew Artzone e esquecer disso aí, vou jogar em Quad HD mesmo aqui, ou Full HD 240Hz, ou Quad HD 144Hz, que seria o mais indicado pra esse modelo. E aí a 6800XT, se eu encontrar pra comprar e tiver mais barato que a Nvidia, não liga pra esse negócio de Ray Tracing também, vou nela e tô feliz. O cara vai tá certo? Vai! Vai ser uma compra pra ele provavelmente até melhor? Vai! Provavelmente ele vai pagar até menos. Ele nem liga pra esse negócio de Ray Tracing. Quando ele for ligar, que tiver todo mundo usando também, já vai tá bom pra ele. Então, se ele encontrar por menos, pode ser realmente uma opção viável pra ele e que vale a pena. Então, eu acho que hoje, tanto o fanboy da Nvidia como o fanboy da AMD, os dois poderão escolher qualquer uma das duas. Mas, tá muito simples pra mim. Muito simples. Vai do que você tem de objetivo, que resolução você quer jogar, que tipo de jogo você joga, se você liga ou não pro Ray Tracing, se você acha o BSS gambiarra ou não, se 100 reais, 200, 500, 50 dólares na verdade, se fossem respeitar o MSRP, a gente ia ter aí, na casa dos 400 a 500 reais, de diferença de uma placa pra outra. E aí a gente tá falando, não é de uma placa de 1000 pra 1500, a gente tá falando de uma placa de 6, 6,5 pra 7, 7,5, tá entendendo? Então, e aqui no Brasil, o que era pra ser 400, 500, acaba virando 1000, né? Dependendo da demanda. E lá fora também funciona assim, tá? Porque se os caras veem que, pô, ninguém tá querendo a AMD, então a Nvidia vai, mesmo sendo 50 dólares a diferença, vai ficar mais cara ainda do que a 6.800 XT. Porque você tem muita AMD disponível, mas todo mundo quer a Nvidia que não tem. Então ela vai ficar mais cara do que a outra, mesmo o preço sugerido sendo só 50 dólares a diferença. E o contrário é verdadeiro. Se todo mundo ficar, nossa, eu quero uma 6.800 XT, gostei dela. E aí, ou você não tem pra comprar a Nvidia, pra oferecer pro cliente, ou você tem muita dela no mercado e pouca 6.800 XT, o cara vai virar e vai falar, meu, todo mundo tá querendo essa placa 6.800 XT, o pessoal tá gostando, então agora o preço dela, em vez de ser 50, mais barato, eu vou cobrar 50 a mais. Ah, mas a Nvidia sugeriu, dane-se. Por isso que eu falei, esquece MSRP. Quem manda na parada, pode parecer doido o que eu vou dizer, mas não é nem o distribuidor, nem o fabricante, e muito menos o lojista. Quem manda somos nós. Se você só começar, não, se vamos supor que a AMD viesse mesmo com 200 FPS a mais do que a Nvidia, pô, todo mundo ia tá louco atrás da 6.800 XT. Você acha mesmo que ela ia custar menos do que a 3.080 na loja? Era bem capaz da 3.080 despencar de preço. O que vale a lei da demanda, oferta e procura. Tá entendendo? Então, fique de olho, DF5 nas lojas, busque o produto que você quer, fale aqui embaixo no comentário, fala, Júlio, eu quero jogar X resolução, eu gosto de jogar tal tipo de jogo, e eu quero jogar tantos frames, eu vou usar um Ryzen 5000, ou vou usar um Intel. Qual das duas que eu vou? Aí eu talvez vou saber melhor como te indicar. Porque eu preciso saber pra te dizer qual é melhor pra você, não qual é melhor no geral, que a gente tá dizendo aqui que são cenários muito diferentes pra dizer uma é melhor que a outra, não é ficar em cima do muro, mas pode ter certeza que você vai encontrar eu respondendo alguém aqui embaixo, falando pra ele qual é melhor pro cenário dele. Porque é mais fácil eu conseguir direcionar de acordo com o que o cara quer. Se o cara falar pra mim, eu só quero jogar Assassin's Creed Valhalla, vou passar minha vida jogando isso aí agora, nos próximos meses, me trancar sem vida social, e eu vou jogar em 4HD ou 4K, mesmo em 4K, mas vou jogar Assassin's Creed Valhalla, e eu tô comprando um 5800, um 5900X. Eu vou falar pra ele, vai de 6800XT, cara. Esse jogo nem tem Ray Tracing, tu joga isso aí mesmo, ela vai bem pra caramba nesse jogo, bate na Nvidia, mesmo em 4K, e pô, você ainda tá falando que também tem um monitor 4HD aí, e você tá indo de Ryzen 5000, você vai ter o Sun, vai ter um range mod, então você vai tendo um gás a mais, então vai de Big Navi. Agora o cara vira pra mim e fala, não cara, eu quero jogar Watch Dogs 2, quero jogar Cyberpunk 2077, eu tô com 10900K aqui da Intel, e, poxa, ou mesmo um Ryzen 3800X, que não tem suporte pro Sun, e eu gosto do Ray Tracing, eu quero jogar o Cyberpunk com Ray Tracing, coisa e tal, eu falo, meu, como é pra agora, como você já quer jogar Watch Dogs hoje, vai de 3080. É simples, eu preciso entender qual o cenário desse cara. Sacou? Então, é isso, deixa o seu feedback, conta aí pra gente, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa parada, eu vou fazer o vídeo da 3070 vs 6700XT, ficou da hora, agora é só eu conectar isso ali no PC, ó, isso é o Ryzer Cable, quem acompanhou até aqui, viu, julho, pôr no Ryzer Cable, fala aí. Depois eu vou ligar isso aqui, nós vamos fazer todos os gameplays, todos os testes, isso aqui eu tô gravando agora, são 8h05 da manhã da sexta-feira, que eu tive muita correria durante a quinta, não consegui gravar as coisas que eu precisava, vou ir buscar minha filha hoje, então eu vou preparar todos os vídeos de hoje, sexta-feira e de sábado, né, e aí sábado à noite eu vou abrir uma live, mostrando algumas coisas pra vocês, então como eu acho que eu já tô baixando aqui o Call of Duty Cold War, esse eu ganhei, já tô com ele, a Nvidia me deu, né, eu ia comprar, tava comprando na madrugada, na Ubisoft, tava uma promoção legal de Black Friday, o Watch Dogs Legion, mais o Valhalla, tava saindo 330, aí eu falei, bom, dava 450 os dois, né, 330, vou comprar, aí eu abri meu WhatsApp, tinha uma mensagem da Nvidia, do gerente de marketing da Nvidia, ele falando, conversa com o André, que é o cara lá do PR, das relações públicas da Nvidia, ele vai enviar pra você, eu falei, putz, cara, nossa, tipo, era duas, três horas da manhã, antes de eu sentar aqui pra gravar, tomar banho e tal, eu ia, tava indo comprar os jogos, já ia comprar, já ia pôr no Paypal, mas ia ficar puto, né, porque ia falar, pô, mano, pedi pra Nvidia, nem me deu suporte e tal, né, pô, caramba, cara, beleza, né, vou fazer o review aqui, vou ter que comprar, já tava pistola já com a Nvidia, óbvio que eu não ia meter o pau, ou falar que tá rodando mal por causa disso, gente, não é assim, mas tava chateado, né, aí eu falei, pô, tá bom, eles mandam pra todo mundo, só porque meu canal é pequenininho, não vai mandar o jogo pra mim, mano, empresta então, né, mas beleza, só que eu não tinha nem olhado se eles tinham respondido, e, e na verdade, o gerente de marketing tinha me respondido na quarta-feira, quatro da tarde, e aí eu vim fazer a live, né, o WhatsApp, fui fazer minhas coisas, e ontem na quinta-feira, pra vocês verem, eu não abri o WhatsApp, não vi mensagem, não vi nada, tava aqui focando pra ver como que eu ia colocar essa placa, agora que já tá de boa, só falta isso, tô baixando já o Call of Duty Cold War, vou pegar o Valhalla e o Legion, espero que a Nvidia realmente o André mande pra mim, se não eu compro, mas, né, espero que eles vão fazer, vão quebrar esse galho, parabéns e obrigado Nvidia, vamos agradecer a Nvidia, e, talvez, vamos ver, eu tô sem o Red Dead Redemption aqui, eu tenho que comprar, eu espero que eles me ajudem em isso aí, talvez, ó, Metro Exodus, e Shadow of the Tomb Raider eu tenho, e Control, que eu sei que são os jogos que tem que tá no teste, talvez The Division 2, vamos ver, mas, teve esses jogos, hoje eu vou gravar uns 10 vídeos aqui, durante esse período, que é o primeiro que eu tô gravando, 8 horas da manhã, e eu vou ficar aqui até 2, 3 da tarde, vou gravar todos os vídeos pra sair hoje amanhã, então, hoje até o fim do dia, talvez saia algum gameplay, talvez saia alguma coisa, talvez saia até review da placa, não sei, eu acho que não, deve sair um monte de outros vídeos hoje, sobre vários temas, sobre várias coisas, e aí, durante o sábado, saem alguns menos, e eu faço uma live no sábado à noite, e aí, durante o sábado, eu vou gravar gameplay, jogos, eu acho que vai ficar pro sábado, pra eu gravar o review, porque eu quero fazer um review detalhado, bem feito, não quero fazer agora, na correria, e eu tô um pouco cansado agora também, tô com sono, sei lá, acordei muito cedo, mas eu quero fazer um review detalhado, então é bem provável que eu grave durante o sábado, eu acho que vocês vão preferir assim, e, deixe ele bem editado, bem completo, com todos os gameplays, com todos os testes que eu quero fazer, e solte o review da placa no domingo, por mais que eu peguei sexta passada, queria ter soltado esse review na quarta-feira, que eu tinha falado pra vocês, eu acho que vai ficar melhor se eu gravo durante o meu sábado ali, porque eu já faço os vídeos hoje, solto um monte de vídeo hoje, e já solto um monte de vídeo até sábado umas 4 horas, aí faço uma livezinha ali, faço uma live, solto o... é, faço uma live umas 5, 6 horas no sábado, fecho a live, e volto pra editar o vídeo do review, terminar o vídeo do review, coisa e tal, e no domingo solto ele, e aí domingo tem só o vídeo do review, bem completinho, bem certinho, acho que fica no domingo, se não pode ser que eu solte sábado, mas hoje não tô afim de fazer, porque senão vai ficar muito corrido, muito em cima, quero fazer isso com calma, pra fazer tudo bem completo, bem legalzinho mesmo, pra valer a pena pra mim e pra vocês, beleza? Mas tem muito mais vídeo hoje aí, deve ter mais uns 10 vídeos aí, pra sair até o fim do dia, beleza? Deixa o seu feedback, muito obrigado, por ter acompanhado até aqui, são vocês que assistem, que dão like, que são membros aqui da HWAP, que mantém a gente no ar, e desculpa a gente tá nessa correria nos últimos dias, mas vocês viram que eu tava maluco, agora as coisas estão ótimas, tá tudo funcionando aqui, bonitinho, daqui a pouco esse PC já tá lá na parede, prometo que eu vou tirar essa fã da caixa, tá aqui 3 meses comigo dentro da caixa ainda, ó, lacrada, 300 conto de fã, eu ganhei essa daqui, vou pôr ela na máquina, vou pôr a placa ali, é que agora, são 8 e pouco, esse vídeo aqui deve sair umas 10 e meia, vou editar ele primeiro, já pra colocar no ar, e vou gravar mais uns 10, de hoje e de amanhã, que aí dá tempo de eu buscar minha filha, ficar um pouquinho com ela, né, cuidar da minha filha, e trabalhar em cima do vídeo do review, entendeu? Grava um monte de vídeo, pra me dar tempo de eu ficar aqui com calma, não ficar, ai meu Deus, não tá saindo vídeo, ai não saiu vídeo, então vamos lá, vamos correr atrás, abraço, até a próxima.